Direto e reto Não vai passar de mil duzentas no peão Só pra ser gabistão Paco Rabanne exalar superação Nós tamo pelo amor, mas também pelo cifrão Não vai passar de mil duzentas no peão Só pra ser gabistão Paco Rabanne exalar superação Nós tamo pelo amor, mas também pelo cifrão Nós tamo pelo cifrão Aqui anda com H, voando alto nós nunca baixar Os invejosos não arrumam nada Que é Deus que guia as caminhadas Águia anda com H, voando alto nós nunca baixar Os invejosos não arrumam nada Que é Deus que guia as caminhadas Repara na picada do moleque Pronto pra incomodar Destrava, o foguete voa baixo Mas no alto nós tá lá na cara Ela joga, obedece, faz tudo que eu mandar Safada, de vestidinho da Prada, sabe como provocar Não para, vou zerando esse jogo da vida sem trapacear Não sei onde vai ser os baile, mas tá demais, vou encostar Talvez, esse seja o momento que o sofredor vai brilhar Cheguei, acredita que nós tá em cena Quero ir pra cá Aqui anda com H, voando alto nós nunca baixar Os invejosos não arrumam nada Que é Deus que guia as caminhadas A guerra com H, voando alto nós nunca baixar Os invejosos não arrumam nada Que é Deus que guia as caminhadas Investimento na base, nós tá na mídia, cê sabe Menor tá celebridade Mas já trafiquei na laje E os que se foi deixou saudade O rupo careceiro quer colar com nóis Mas o nosso nível não vai alcançar Os pegueiro nós deixa na pós Se voar com águia cê vai se focar Alcançamos patamares, compramos hectares E as medley na laje, deu forças pra chegar Só Menor original, Zé Povinho paga o pau Lucrei tantos no Playpal, um milhão no natural E assim a mídia não aguenta Assim a mídia não aguenta É nós que conta e que atormenta É o bonde dos Menor Pimenta Teu da receita e tu da tena Que nós tá pelos ares, muito acima de mares De poucas amizades Vou migrar contra o vento em busca do cifrão Eu não vejo lugares Pra toda sua maldade Só bala nos covardes Nessa porra de escola aprendi no mundo Só pra quem passa o veneno aprendi Foi com o tempo que o meu sentimento ficou sem igual Águia só anda com águia Quer muito vento pra pouco pardal Pega a força do momento No primeiro tempo ganhou que nós tá radical Fiz essa aqui no silêncio Deixa os barulhos pros cara de mal Águia com águia Lacoste Versace Nós não veio de momento Se voltar no tempo eu já estava nos ares Pensa na cena Dominei cidades O mundo não tá preparado para um novo dono de pouca idade Só melope o grau Que tá no apetite e na sede No ódio do pó de um modo radical Pensando em mudar de vida Ganhando com a mídia não culpa na fal Uma casa pra coroa e ser coroado Topinho global E os pico passa mal A base bem forte Tropa do malote Contando dinheiro Fazendo estrofe Pouco holofote Bagunça dos jump Só com os verdadeiros E os lock fica em choque Águia anda com águia Voando alto Nós nunca baixar Os invejoso não arruma nada E é Deus que guia as caminhadas Águia anda com águia Voando alto Voando alto Nós nunca baixar Os invejoso não arruma nada E é Deus que guia as caminhadas Eu vou de a mídia Elas ligam no 15 pra elogiar A Auruza amarela No rasante é só voo de águia com jet na água E uma vistona bela Já sonhei mas hoje eu vivo Um momento realização Só parei pra jogar na maleta Umas notas vivem uns ouro mas sim são Vários negócios na grande SP Louco alguns sócios e pouca amizade Ela diz que eu sou tóxico né bebê Mas seu protocolo é se envolver com a base Placos no console da minha nave futurista As bebê concorre pra ver quem vai no carona Nós não se comove com dinheiro pro time índia Graças ao meu corre eu fiz a gola da coroa Placos no console da minha nave futurista As bebê concorre pra ver quem vai no carona Nós não se comove com dinheiro pro time índia Graças ao meu corre eu fiz a gola da coroa Já quem é batacata pode se manipular alto Gritar e até ficar rouco Não é papo de lucro falar de sufoco Pra quem vem do pouco isso muito importa Duas meiotas e um aouros na porta Dias de lutas e dias de glória Pouca idade pra muita paçoca Perde seu tempo fazendo fofoca Tipo imã de nota multiplicando minha cota Passa a casa do milhão tá mais fácil agora Voando alto te apresenta nova geração Tipo imã de nota manda minha cota que eu já passei da casa dos milhão Tá mais fácil agora voando alto te apresenta nova geração Trecho trechinho rolo de nota na mão dos favela impressiona Bem direitinho que nessa porra vai sumir todos que não soma Voando alto acho que nem o seu drone HD acompanha Calma gatona que nem só limpa HD aqui nem preço Nem invadiu o Itaú e meu bolso tá lotado de nota azul Ela que é o top 1 vida de filme ou série né Black Me U Vou ser melhor que ninguém mas também não posso ser aquele que é nenhum Esperando o processo porque cê sabe que é apressado come cru Deixa, você já sabe desfecho Eu quero saber do que fecha É fácil igual playstation Nessa porra não me estressa Deixa, você já sabe desfecho Eu quero saber do que fecha É fácil igual playstation Nessa porra não me estressa Não me estressa não Alguém anda com águia Voando alto nós nunca abaixa Os invejosos não arrumam nada E é Deus que guia as caminhadas Alguém anda com águia Voando alto nós nunca abaixa Os invejosos não arrumam nada Que é Deus que guia as caminhadas Que é Deus que guia as caminhadas Alguém anda com águia Alguém anda com águia Voa baixo Mas no alto nós tá lá na cara Ela joga...